Olá, gente! Aqui é o Boulos de História. Estou aqui para mais um Você Sabia? Durante muito tempo se veiculou que a política da Primeira República no Brasil foi dominada por São Paulo e Minas, a famosa política do café com leite. Dizia-se que esses dois estados revezaram-se na presidência da República e controlaram a política durante a Primeira República. A professora Cláudia Viscardi produziu uma tese brilhante, onde ela comprova, depois de um longo e penoso processo de pesquisa, que outros quatro estados também tiveram influência, também pesaram nas decisões, nas sucessões presidenciais durante a Primeira República. São eles Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. De onde vinha, então, a força de Minas? Não vinha tanto do gado leiteiro, mas sim da enorme bancada, a maior do país, 37 deputados. E, além disso, Minas Gerais era o segundo no tocante à cafeicultura até o final dos anos 20, representando 20% do total de café exportado pelo Brasil naquelas décadas. Então, em vez de café com leite, a professora Cláudia Viscardi propõe e nós endossamos café com política. Por hoje é só. Meu muito obrigado e tenham um ótimo dia. Obrigado. Obrigado.